Tunga 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 T Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O Sete Belo que tá cantando, ele quer te ver contente O Sete Belo que tá cantando, ele quer te ver contente Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Vai! 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 Vai bundão, vai bundão, vai bundão, vai bundinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O Sete Belo que tá cantando, ele quer te ver contente Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer Com a bunda no chão, sobe e roçando a cheia Vai! 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Vai! Obrigado.